Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Raquel da Dicas. E no vídeo de hoje eu vim trazer um vídeo que para vocês mostrar algumas coisas, né? Que eu tirei o incentivo lá do canal da nossa amiga Terapia Verde com Jô Batista. A Jô, ela faz muitos artesanatos, muitos reciclados, coisas lindas mesmo. E ela está sempre mostrando lá, né? E ela fez um vídeo mostrando os reciclados e deixou em aberto para quem quisesse estar mostrando, né? E eu até mandei uma mensagem para ela. Jô, um beijo no coração. Então, muito obrigada por responder a minha mensagem. Ela disse que se eu não tivesse canal, era para mim postar lá que ela ia postar no dela. Mas como eu tenho canal, hoje eu vim aqui mostrar para vocês e gravei esse vídeo e vou estar mostrando tudo que eu tenho aqui com material reciclado. Que eu vou reciclando, né? Chaleira, várias coisinhas aqui. Então, eu vou estar mostrando para vocês, ó. Tem bastante coisa para mostrar. Vou virar a câmera e vou mostrar. Não se esqueça de deixar o meu like, deixa uma mensagem para mim se você tem canal e se você também tem reciclado por aí. Se você também é uma apaixonada por reciclagem, né? Por fazer de algo que ia para o lixo, fazer algo que fica muito bonito no nosso jardim. Então, pessoal, eu vou virar a câmera agora e vou estar mostrando para vocês todas as belezinhas que eu tenho por aqui. O pessoal está pegando bastante sol neste horário aqui, né? Na estufa. Mas eu vou estar mostrando para vocês. Não se incomodem com o barulho aí. É a primeira que eu quero mostrar para vocês, essa chaleira aqui, ó. Essa chaleira velha que eu peguei no reciclado, né? Essa chaleira aqui, ela está com um cacto. É um cacto. Eu não sei o nome dele, não sei a identificação. E eu não consegui... Ah, eu consegui, sim. Consegui furar. Eu até tinha esquecido que eu consegui furar. Eu acho que foi o meu esposo que furou com a furadeira. Mas foi bem difícil, assim, pessoal, para furar. Porque ela é inox. É uma chaleira de inox. Então, ela é muito difícil de estar furando. Mas ele conseguiu furar para mim e eu já tinha até esquecido. Quero estar mostrando para vocês também aqui, ó. O meu... A minha garrafinha de suculentas. Está nova ainda, tá? Ó, garrafinha de... Vocês nem vão imaginar que é daquela bebida corote, né? Encontrei ela na rua e trouxe para casa e fiz esse vasinho de suculentas. Estou esperando ela ficar bem bonitinha, né? Que ela vai enchendo e... Então, eu vou... Ela vai ficar bem mais bonita. Vou estar mostrando agora as latinhas, né? Latinhas de leite, ó. Tem bastante latinha. Latinha é o que mais tem. Então, eu quero mostrar para vocês coisas que eu fiz com o reciclado aqui. Que não são latinhas, ó. Essa daqui é a latinha de Nescau. Olha como fica lindo, ó. Janelinha. Fica fofo demais. É... O que eu quero estar mostrando para vocês agora é os potinhos de Danone, ó. Eu só corto, né? E faço essa... Essa bordinha aqui no ferro de passar roupa. E... E ele fica assim, ó. Aqui é um... Um vidrinho de suco. Era uma garrafinha de suco. E eu fiz essa... Ó. Fiz essa tacinha. É bom para vocês estar incentivando vocês, né? Aqui outro vidrinho de Danone. Também, ó. Vidrinho de Danone. Coloquei essa calanchói. A... Orelha de elefante, né? Agora eu vou estar mostrando mais algumas coisinhas para vocês. Ó. Tem aqui também a gaiolinha. Que é com latinha de marmelada, né? Ó. Fiz com a latinha de marmelada. Já está até enferrujadinha, ó. Aqui essa mauna. Essa mauna está numa garrafa pet. Ó. Que eu coloquei aqui esse cactuzinho de... De durepox. Já está precisando mudar ela, né? Já está precisando ir para outra casinha. Aqui o coração emaranhado. Está num potinho que era de banha. Pote de banha, ó. Aí eu fiz esse coração de arame, ó. E coloquei ele. Enrolei ele no coração. E ele foi ficando assim, ó. Fiz essa portinha, né? Aí tem... É... Alguns que eu nem reciclei, ó. É... Nem... É... É... Só reutilizei. Não reciclei, né? Não fiz a... A pintura. Tem latinha que já está enferrujada. Tem bastante latinha que já está enferrujada. Uso também bastante é esses baldinho aqui, ó. Que a minha filhinha vai deixando, né? Os baldinho da praia. E... E ela não gosta muito do baldinho. Ela gosta mais das pazinhas. Então ela... Ela me dá esses baldinho aqui. E eu vou reutilizando eles. Aqui para as mudinhas, ó. Eu reutilizo essas bandejinhas de carne. É... Essa daqui também. É... Eu acho que era de bolo, ó. Vou fazendo as mudinhas. Vou reutilizando. É... Para as folhinhas, ó. Vou reutilizando tudo isso daqui. Eu nunca jogo fora, né? Quando elas crescem, eu tiro elas daqui. Planto. E já vou reutilizando de novo para outras mudinhas. Aqui, ó. Eu tenho o tronco da Mauna Loa. Que está cheio de... De mudinha. Num pote de sorvete, né? Tem bastante pote aí que eu vou reutilizando. Aqui eu tenho essa daqui também, ó. Aqui eu... É um galão... Era um galão de... De... Detergente, né? Aí eu cortei, pintei dos dois lados, né? Ó. Pintei dos dois lados. Fiz essa bolsinha. Já está bem velhinha já aqui, ó. Mas está servindo como vaso para essa coisinha mais linda que está ali, ó. Aí ali em cima, pessoal, eu tenho o cano de PVC, né? Que eu coloquei várias mudinhas, ó. Tem jade, tem calanchói, tem cédum, ó. É os canos de PVC. Foi cortado com a furadeira, aquela que tem o disco, né? É redondo. E furado aqui embaixo, ó. Ali também. Eu coloquei até um rabinho de macaco ali. Aí eu pintei, né? E fiz essas florzinhas. E dá para colocar várias mudas. Ali dentro não dá para ver, mas tem mudinhas ali que estão crescendo, né? Então, é reutilizar, né? Esses... Como vaso, esses canos também que servem muito para botar bastante muda. Fica muito bonito. Aqui eu tenho o meu painel, né? De potinho de extrato de tomate. Tem coração emaranhado. Tem orelhinha de gato. Ó, tá. Espingada de tinta aqui que a gente andou pintando. Tem cacto. Tem... Essa daqui a... Esqueci o nomezinho dela. Tem várias, ó. Tem até essa daqui que é uma rara, ó. Uma calanchói. Não é calanchói, uma... É... O nome dela parece que é Pink Trumpet. Uma coisa assim. Ela fica, parece que muito linda. É uma jubiflora. E também tem esses vasinhos aqui, ó. Que eu faço com as bonequinhas, né? Adoro fazer essas bonequinhas. Ó. Esse daqui eu esqueci de colocar os braços. Esses são potinhos de doce, né? De extrato de tomate, de doce. Aqui embaixo a gente tem mais latinhas. Lá em cima eu tenho mais um... Um baldinho, ó. De praia. Então a gente vai reutilizando tudo que... Que der pra reutilizar, né? Eu vou fazendo. Vou... É... Fazendo as latinhas também, ó. Tem as latinhas de... É... De casinha. Tem vídeo aqui no canal ensinando a fazer, né? Essa textura aqui. Essa aplicação. É... Vou deixar aí no... É... Na descrição do vídeo. O link pra vocês... Tá... Quem quiser tá aprendendo a fazer. Tem ali tudo explicadinho, tá, pessoal? Então... Esse... E isso daí, né? Olha só. Esse daqui era de... Tampa de amaciante. Tampa de garrafa, né? A gente vai fazendo o que a gente pode... Pra o meio ambiente. E também... Pra as nossas suculentas ficarem cada dia mais lindas, né? Cada dia elas vão ficando mais lindas. E elas adoram esses reciclados. Mas agora eu quero... Mostrar pra vocês o último. E o maior deles que tá lá na frente. A verdade é que são dois, né? Que é a carriola. Essa carriola... Olha que coisa mais linda tá essa... A flor da estapele. Ela veio direto do... Ferro Velho. Né? Eu fui buscar no Ferro Velho. Paguei parece que 15 reais. Na carriola. Então... Eu pintei ela, pessoal. E ainda nem tirei esse pneu. Ainda não tirei o pneu, né? Mas eu quero tirar esse pneu. E quero dar mais uma pintadinha nela, né? Pra ir conservando. Coloquei várias suculentas aqui. Tem uma colônia de... Ó, uma colônia de Milky Way. Tem essas aqui, grandona. Olha que lindas, ó. Agora com essa coloração do inverno, ó. Tem mauna, tem cedo, tem essa estapele. Tem essa daqui, a fantome, né? Tem muita suculenta bonita aqui. E eu já andei tirando suculenta daqui. Porque estava muito cheio. E agora eu vou mostrar a última. O último reciclado aqui pra vocês. É... Essa gaiola, né? Que eu reciclei. Essa aqui eu peguei diretamente do lixo. Não foi do Ferro Velho. Foi do lixo, pessoal. O pessoal aqui na frente colocou no lixo. E eu fui ali, peguei, né? E coloquei essas suculentas lindas. Olha a Milky Way. Então tá linda. Tem muita suculenta bonita ali dentro. Olha só. Muitas. Tem até uma aloe aqui, ó. Tem muita suculenta linda ali. E agora meu jardim ficou assim, né? Tem vídeo aí mostrando pra vocês essa carriola já, né? Tem... Ah, tem... Agora acabei de lembrar. Tem esse último recicladinho aqui. Que é essa carriolinha pequenininha da minha filha. Que caiu a rodinha. Ela não quis mais brincar. E eu coloquei aqui, ó. Tá com essas três coisas lindas aqui, né? E as latinhas. Mas é o que mais tem aqui no meu jardim. Pessoal, beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Jô, espero que você veja esse vídeo, né? E outras pessoas possam se inspirar também em estar reciclando, fazendo coisas bonitas aí na sua casa. E ajudando com o nosso meio ambiente, né? Então, um beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.